E ora boas pessoal aqui fala também estamos aqui com mais um vídeo Pois é pessoal estamos aqui com mais um vídeo e desta vez estamos aqui com um vídeo épico pessoal Talvez um melhor vídeo Se não for o melhor é dos melhores sem dúvida alguma Vídeos que eu já uma vez trouxe aqui ao canal Este vídeo é um jogo muito épico Em que a vossa missão é basicamente Defusar uma bomba e vocês têm de jogar com os vossos amigos E os vossos amigos têm os manuais e vocês até que Operam sobre a bomba estão a perceberam É uma cena boada complicada mas é boada divertida Como vocês podem ver eu fico aí muito rouco Muito rouco mesmo E vou utilizar isto aqui manos para me limpar Calma E vou utilizar isto aqui para me limpar manos porque fica muito suado mesmo Porque é muito tenso o jogo É muito vibrante Espero que vocês gostem deixem já o vosso gosto se quiserem ver mais Eu gravei pessoal tenho aqui a gravação no meu computador 58 minutos e 31 segundos Desse jogo eu vou editar e vou meter num vídeo Em pé de 15 minutos não sei 15 ou 20 minutos Eu espero que vocês tenham o vosso gosto Já deixem já desde bem nada mesmo Para não haver reclamações e é basicamente isso Assistam o vídeo curtam e curtam das nossas ias Porque é impossível Foi E a hora de boas O pessoal aqui fala também estamos aqui a mais um vídeo Pois é manos estamos aqui a mais um vídeo Desta vez um vídeo épico Provavelmente um dos melhores vídeos que já querem ver aqui no canal Porque eu acho este jogo épico Simplesmente épico Eu nunca os joguei Mas havia outros youtubers a fazerem Principalmente um youtuber brasileiro que eu não me lembro do nome Se não dizia aqui para lhe dar os créditos Quero obrigado a quem mostrou este jogo Porque isto é épico manos E o que é que isto consiste? Para quem nunca viu isto Basicamente isto é um jogo de desarmamento de bombas Que vocês devem jogar com os vossos amigos Porque sozinho não dá para jogar Porquê? Porque é sim pessoal Vocês Eu tenho de desarmar a bomba Vamos tentar explicar isto mais ou menos Eu tenho de desarmar a bomba Mas eu não sei como desarmar a bomba Quem sabe como desarmar a bomba São o técnico oficial de desarmamento de bombas De Robordosa Que é o Tuga Master E a mulher das limpezas É Eric Palma Temos aqui Estes dois participantes Que vão ajudar a desarmar a bomba Eles têm um livro de instruções pessoal Este livro tem 23 páginas Com todas as merdas que podem acontecer aqui na bomba A bomba tem mil e uma coisas Mas vocês vão se aperceber disso Portanto este vídeo vai ser mais editado Portanto dá para meter isto Uma cena mesmo bacana É mesmo fixe Portanto venham daí Já primeiro está aqui Esta cena diz-me assim Ah content Solution 1 Introduction Game overview and rules Não sei o que Não sei o que mais Não quer saber mais não Section 2 The basics Ok next 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 Não quer saber Previous Ok vou tentar começar pelo 1.3 The first bomb Estão prontos soldados? The first bomb A primeira bomba tem Descrição Everybody will start some here Quer dizer Alguém tem de começar Toda a gente tem de começar em algum lado Let's just hope we don't end here too Quer dizer basicamente que Esperemos que comece mas não acabe ali naquele sítio Make sure you are experts of the manual And are ready to help Vocês têm o manual, o manual está a cheque? Está a cheque Autuga Pronto esta primeira bomba tem 5 minutos de duração para difusá-la 3 modules e 3 strikes ou seja podemos falhar 3 vezes Vamos embora start Siga raça 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 Está aqui a bomba mas esta merda está escuro Que esta merda que esta merda Que esta merda Para puta Está bom mas dá a contar o tempo Autuga 1 2 3 4 5 cabos 5 cabos Autuga 5 cabos 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 Tem 2 pretos, 1 azul, 1 amarelo e 1 branco A ordem é preto, azul, amarelo, preto, branco Mas pergunte Autuga, pergunte as merdas do tinto Autuga Não há fios pretos? Há fios pretos sim Ok Rábido caralho Há um fio vermelho? Não não há vermelhos Então corta o primeiro fio Well played, Autuga, Autuga Tomei-se esta merda Autuga Siga Não importa agora tem símbolos Symbolos Autuga Symbolos Tem uns em baixo Um crescendo copyright Ah está aqui A estrela Depois um Nibson Ahn Um Nibson mas tipo ao contrário com traço E E E E uma merda Tipo um looping What the fuck Um looping e Tipo um eco Uma perna gigante do lado esquerdo Parece uma lua Ahn What the hell Como é que é uma lua puta desta merda Para meter isto no tinto Ai que merda Diz lá outra vez como é que é o símbolos Um crescendo copyright Uma estrela Um Nibson ao contrário com traço E que é que é essa merda do copyright Eu não sei o que é Você é um símbolo de copyright Com um circulo lá à volta caralho Sim já sei já sei sim O símbolo de copyright mais A estrela Um Nibson ao contrário com traço E tipo um eco Com a perna do lado esquerdo Apareceu uma lua Onde é que eu vi esta puta da bomba Eu quero meter a bomba direita no tinto E quero pegar na puta da bomba Ok exato já consegui Tuga 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 Érica Tipo basicamente isto tem Eu acho que isto tem os símbolos E tem tipo uma combinação Onde tiverem as 4 símbolos Vocês têm de dizer a ordem Que esta merda está É assim que isto funciona Eu tenho de carregar um símbolo cada vez Repete 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 O cego O cego circula à volta Uma estrelinha Um Y mirado ao contrário Com traço na perninha do Y Na primeira perna do Y Está a saber Pera 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 E um E Com a perna do lado esquerdo Parece uma lua 3 minutos oh Tuga Ora pronto se queguem nisso Botão amarelo a dizer a bomba Pera pera já sei Já sei Dá-lhe Tuga Dá-lhe Tuga Então é o C Sim Sim Está certo Depois o W No A W continua Não é? No A W continua Diz mais números Passa à frente o W Sei lá caralho O C WTF Tuga Tu estás a dizer os símbolos Estás a dizer os símbolos Que parece uma puta a dizer Oh Tuga Oh Tuga Ouve ouve é um C Vamos com calma então É um C de copyright Que estava certo é o primeiro Depois tem uma estrela Uma estrela Uma estrela ok Mas só a parte fora da estrela Não está preenchida Só a parte fora Só a parte fora da estrela Depois tem um Y virado ao contrário Com um tracinho Exatamente E depois tem tipo um E Que a perna do lado esquerdo Parece uma lua Está tipo muito mais Ampliada Já ok ok E agora você tem a dizer a ordem disso Como é que vocês sabem disso Eu não sei mas Mas qual ordem? Está tudo espalhado O que tu estás a dizer? Foda-se Está tudo espalhado Tu tens de dizer Quase é que aparece primeiro em cima E depois em baixo O C aparece antes da estrela E antes do Y E antes das merdas Acho eu não é? O problema é que não tem aqui nenhum Y virado ao contrário Caralho A Erika já encontrou o caralho Como é que não tem? Tem a gente Primeiro a bomba perdida Manos Como? Já perdeu? Não não está Volta 1 minuto e 50 Estão a brincar Tenta lá meter a estrela A estrela está mal Pois Claro Não dava perceber nada Foda-se Não entendo Como é que é possível Os outros que estiveram a fazer isto Eles percebem que está ótimo O problema é que os gímeles são todos mamados Oh burro do caralho Qual é o Y? A puta de um preto dos gímeles Foda-se Não posso ver o manual O Y virado ao contrário tem um traço amor O Y virado ao contrário Não existe Y virado ao contrário Caralho Não existe A puta de um Y virado ao contrário Não Isso já UUUUUU Segunda bomba manos Isto é que foi logo loucura Vocês nem veem Oh manos Perdido logo na primeira tentativa Siga lá manos Eu tinha isto aqui pegar na puta da bomba Não acende a luz Já está a luz Está acesa e ainda não está a contar Não está a contar Está a contar Três cabos Três cabos Três cabos Agora vai Três cabos Isto é algum fio vermelho? Não Não há? Não há nenhum vermelho Segundo de certeza Bom da raça dele Símbolos agora Já estás mestre nesta merda C de copyright E a pessoa ao contrário com traço Um Y com um X E o X tem uma mordida E um E Olha é tipo um R E não tem a perna do lado esquerdo Qual é? Já sei Então repete C de copyright C e a pessoa ao contrário com traço Um Y com um X incorporado Que tem uma mordida do lado direito E um R Que falta uma perna Ok Vamos fazer C de copyright Está certo Y com um X Não há Y com um X Não é Não é Puta se repete Repeta Não há cumprir É o Y com um Traço Não há cumprir É o Y com um Traço É o Y com aquele Traço Não há cumprir Não há cumprir Não há cumprir C de copyright Está certo! Bem, bem, bem caralho! Bem, agora tem um botão vermelho que diz old! Old! Botão vermelho que diz old! Oh, tenham atenção a uma coisa! Há merdas que é para carregar ou tensas que é para ficar lá com o dedo! Estão a vir? É diferente essa merda! Não me façam arrebatar esta merda agora! Também ainda não falhei nenhuma vez! Vocês podem falhar 3 vezes agora! 3 minutos, 3 minutos! Siga, siga! É vermelho? É vermelho! Diz old! Pressiona e solta imediatamente o botão! Vem, caralho! Já está! Foda-me aqui! Hum, primeira bomba! Foda-a! Achá! Diffuser mesmo aí! Team Diffuser! Agora sim, mas a primeira foi erro! Something old, something new! Merda isto! When did seeing a familiar bomb become... ...conforting? Ok, ok, ok! Not matter! This bomb will only be... ...alf-conforting... What the fuck? Ok! Bem, é merdas aqui que nós nunca vimos! Temos 5 minutos, 3 models, é tudo igual! Só que basicamente, minhas merdas novas na bomba! Vamos lá começar! Estão prontos os Team Diffusers! Team Diffusers! 1, 2, 3 Diffusers! Ok! Estas merdas fixos já! Fijos! Temos fixos! E tem uma merda qualquer que eu não sei, tem calma! Eu ainda não cliquei! Esta merda está a começar agora! Tem fixos! Fijos! 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 Ah, 4 fixos! 4 fixos! Ok! Há mais no fio vermelho? Não há fio nenhum vermelho! Há azul, branco, amarelo e preto! Não tenho que dizer, espera! Está bem, dá-lhe! O último foi amarelo? Não! Ah, se caso, ah, existe só um único fio azul? Existe! Corta o primeiro fio! Bem, tu agora! Mais fixos! Mais fixos! Mais fixos! Mais fixos! 1, 2, 3, 4, 5, 6 fixos! 6 fixos! 6 fixos! Há fios amarelos? Há amarelos! Há três amarelos! Ok, calma! Há três amarelos? Três amarelos, sim! Há fios vermelhos? Há um vermelho! Quarto ao quarto! Bem, tu que foda-se caralho! Olha, agora tem uma merda que eu não faço ideia! Tem tipo um número em cima! Um número em cima e tem duas... Olha, tem um número em cima e quatro números em baixo! Um número em cima e quatro números em baixo! Em cima de um número em cima tem tipo uma merdiço verde! Ok, já vi, já vi, já vi! E os números em baixo tinham um, quatro, dois, três! Ah, sim! Pera, pera! Um, quatro... Dois, três! Dime baixo! Qual é o número dos três? Qual é o número maior que está lá em cima? É o três! É o três! Calma, agora diz! Diz lá os números... Um, quatro, dois, três! Carrega o botão na terceira posição! Terceira posição! Está certo! Está certo! Terceira posição! Sim, certo! Agora, está o dois lá em cima! O dois! O dois! Ok, o dois! Pressiona o botão na mesma posição do estágio um! Do estágio um! É três outra vez! Ok, ok! Está certo! Está certo! Ok, ok! Caralho! Agora está dois lá em cima outra vez! Está dois! Pressiona o botão com o mesmo dígito do estágio um! No estágio um! Ok! Está tudo igual, mano! Ok! Agora está quatro lá em cima! Quatro! Quatro! Pressiona o botão na mesma posição do estágio dois! Estou tudo igual, tudo! Icista merda! Cadê-me tudo no mesmo sitio? Ainda bem! Ora, agora estou lá em quatro outra vez... É a mesma merda! Não é? Pressiona o botão! O mesmo dígito está количество três! Do estágio três! Estou tudo no mesmo sito! Jesus! Ok, temos aqui outra bomba pessoal! Double your mo... Dikke... Hybrid... This is clear! But the timer doesn't care about your workload What the fuck, Otuga? 5 minutos 6 módulos, Otuga, 6 módulos Tem 6 merdas, 6 merdas Ok, deve ser muitos botões Esse é que é o problema Ok, vamo lá, start, siga Tá a começar a puta da bomba Tem fios, tem duas merdas fios, tem símbolos Tem dois botões, é assim que tá aí Ok, já tô aí pro símbolo 4 fios, 4 fios Vermelho, vermelho, preto, preto É assim que tá aí Vermelho, vermelho, preto, preto Mas ah, pergunta essas merdas, Otuga Se caso contrário, não existe um vio Caso contrário, só vê mais de um fio amarelo, não Pergunta-me, caralho Mais vale Existe algum fio vermelho? Existe O último é amarelo? Não Ok, só vê mais um fio vermelho Não existe vio vermelhos? Existe Quantos? Dois E o último dígito do número da série é ímpar O último dígito da série é ímpar Calma, calma, deixa-me ver onde é que tá essa merda De último dígito, não é par, é seis É par Ah, corta o segundo Raça de ele, tá certo, caralho Olha, agora temos hora de mais três fios, Otuga Três? Azul Ah, amarelo e amarelo Ah, branco, não Mas pronto, pergunta, caralho, é mais fácil 4 azuis 1 Ok, corta o último fio Malta, mal, Otuga Você da puta Espera, isto está com o fio vermelho? Não Ah, é o segundo merda Foda-se, agora já foi, mas não importa, símbolos, símbolos, símbolos Olha, tem um A com um Um A com um quilhão em baixo Um T, exatamente Um T, sim Tem um I virado ao contrário com o traço Tem um O com um traço em baixo Tipo, e tem um E Mas só que não é E, porque só tem tipo A parte da meia lua e um pontinho Ande lá, caralho Calma, tem calma Oh my god, esquece Tem tipo um A com um T, né? Já, um A com um T dentro Depois tem um I O Y É a primeira, sim Ok, um A e um Y, sim mais Depois tem um E ao contrário Mas não é porque tem um pontinho No meio, sim Já, depois tem um O com um traço para baixo Ah, então já sabes tu, bebê Queres que diga? Tu vá, mete o O primeiro O A com o T? Não, o O Sim, o O está certo Depois o A Sim E fala que o E é o último Também já está, niquinha Aí está, há um botão azul a dizer old Botão azul a dizer old Anda lá, já foi metade do tempo com o caralho Botão azul a dizer old Botão azul Foda-se é o U Ok Azul Oh Erika, tu vai ver o botão branco a dizer detonate Procura tu isso Enquanto tu ganhou o botão azul Ok, ok, calma Tu ganhou o botão azul a dizer old Em branco Existe só uma cena a dizer o quê de lado? Botão azul a dizer old De lado, as cenas que diz de lado, olha Calma Calma, as cenas que diz de lado Diz car, diz frk Frk Estão os dois acesos Porque se a mer tem acesos apagados E tem um apagado que diz slr lá em baixo Quantas pilhas existe? Pilhas, calma Foda-se outuga Só pergunto, olha Existe uma pilha só Duas, duas pilhas Duas pilhas Pressione e solta imediatamente MAU AUTURRA UTA VILA! Pressione e solta imediatamente Pressione e solta imediatamente MAU AUTURRA UTA VILA! Foda-se a merda do azul Oh Tuga Oh Erika vai procurar o azul Tens um minuto Foda-se um minuto Vai explodir Se o tofor azul estiveres creta Por te mantenho pressionado e siga as instruções Tuga não é isso para mim Senão isso confundo-me mais Old Já estou a transpirar Tem Old mas aqui O Old Ok diz assim Pressiona o botão Fica a pressionar Sim Azul está azul Está azul Quando tiver o dígito 4 Em qualquer posição Calma O que é que falta? Já está Está tudo Está tudo Não tem mais merdas isto Tem uma merda atrás Simul Simul 50 segundos 50 segundos Olha é um x com i no meio É uma cara contente É um ponto de interação ao contrário E é um P invertido Tipo nota de música Oh my god Falta 10 segundos Eu vou no meu caralho Vou no meu caralho Já sei qual é Já arrebentou Nota de música Se fudeu Manos Vamos a outra vez agora Team Diffuser Agora sim mano Já quase foi para aquecer Isto já Já tínhamos morrido Se fossemos nós Mas como nós somos imortais Ok o botão amarelo diz press Botão amarelo press Botão amarelo press Botão amarelo press Duga Espera Só vê um botão amarelo Érica pera 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 Pressiona e espera Já está vermelho Está vermelho Solto quando tiver Quando houver um número 1 em qualquer Sim Em qualquer Bem que está feito Olha botão vermelho a dizer old Botão vermelho a dizer old Pressione e solta imediatamente Já está bem Bem símbolos Símbolos O tipo WTF esta merda Olha um triângulo com 3 patas E uma merda para o lado parece um martelo Depois tipo Um 6 mas o 6 a perna do 6 A parte de cima está tipo meia torta Um P invertido e uma carinha contente Um P invertido e depois um triângulo que tem 3 patas Um P invertido Tem outra merda aqui atrás O Bodo ainda tem uma das cenas WTF mais símbolos Mais símbolos Olha Aí WTF Um B com um T dentro Sim está aqui Um ponto de interação ao contrário A nota de música E o Allen Um ponto de interação ao contrário Virado tipo cabeça para baixo Sim E depois a nota de música E outra vez um triângulo com 3 patas E um martelo para o lado Ok já sei Nota de música Bem Tuga O B com o T Sim O triângulo O triângulo está certo Tuga Cabos agora cabos 3 cabos 3 cabos Pera 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 Azul vermelho Preto Azul vermelho preto Estou a ficar rouco que caralho Estava de água Quantos cabos 3 cabos 3 cabos Há um fio vermelho Há um fio vermelho Existe algo com azul Corta o segundo Há um fio preto Há um fio azul Há um fio azul Desculpe Há um fio azul Há um fio azul Um fio azul Há Corta o último fio azul Só um azul Como é que corta o último azul Então corta o azul Não Corta o último fio Corta o último fio Corta o último fio Está certo Está certo Tuga Oh Erika vai para o caralho Deixa os fios para o Tuga Olha tem aqui 4 fios Tuga Preto 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 Vermelho Quanto tempo é que esta merda tem Há dois minutos Ainda está tranquilo Mais ou menos Quantos vermelhos tens 1 Ok O último fio é amarelo Não é vermelho Ok Existe algum fio azul Não nenhum Ok Há mais do que um fio amarelo Não há nenhum fio amarelo Corta o segundo fio Bem Tuga Foda-se Já está Ou Erika és uma merda nos fios Foda-se Não sou nada Calma Bem Team Defuser Aqui a somar mais um A sua responsabilidade Vamos lá Aqui para mais uma 2.3 One Step Up Tem mais 2 níveis Não sei se isto depois tem mais páginas Mas agora tem mais 2 níveis Ok One Step Up Para aqueles que Have made it This is fair And want something taller But not Não sei o que esta merda quer dizer Ok Tens 5 minutos 4 módulos E pode falhar 3 vezes Ei o que são merdas diferentes Fodeu Vem 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 Calma O que é que há? Começou calma 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 Tens uma merda tipo cor Tipo 4 cores É tipo É um lozan com cores Exatamente Sim já sei Está a pescar qual? Vermelho vermelho Mas que merda estas das fotos mil? Está a pescar vermelho Por cada vermelho Ok Ah 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 Deve faltas uma falta duas faltas What the fuck Oh meu Boutões a apertar Azul amarelo e verde Como assim? Pera 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 O número de série tem uma legal Calma calma Estou a procurar Estou a procurar Calma Onde é que está a puta de número de série Tem uma VD Não não tem Não tem não é? Ok Ah 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 Que merda esta das faltas meu Tenta lá pegar uma azul Dizem que você não a dizer faltas Algo parecido Faltas Faltas devem ser tipo fichas ou merdas assim de certeza Não 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 Deve ser tipo Labels Esta merda tem Olha esta bomba tem boete tipo merdas diferentes Olha o número de série contém alguma vogal? Não tem Não Contém? Não contém? Não contém Mas que cena esta das faltas eu estou fazendo? Eu acho que é azul, vermelho e amarelo Pronto eu estou me botando de dar vermelho Eu clico no azul Sim acho que sim Está certo Bem Tuga Calma Agora esta merda está a pescar Está a pescar vermelho e verde Vermelho e verde Vermelho e verde Vermelho e verde Está a pescar vermelho e verde What? Estou a pescar vermelho e verde Estou a pescar vermelho e verde Já percebi agora estou feito burro É o amarelo Tuga Desceste azul amarelo e Ai agora não estou a perceber nada disso O que? Aaga Qual está tu? Vou arrebentar a bomba Estou a pescar o que agora? Estou a pescar vermelho e depois verde Verde? Sim vermelho e verde Ok Mete ar o amarelo Foda-se Está mal Tuga Também esta duro Não percebo nada desta merda agora Foda-se duro O botão original irá pescar seguindo de outro Repita esta sequencia na ordem da tabela de cores abaixo Ah pera, qual é que está a pescar agora? Vermelho e verde Ok, azul Está mal Autuga Vem para a puta que te pariu Autuga Wtf Então tenta verde, pente Ah pera, caga nisso Já falhamos duas vezes Autuga Wtf Zero faltas, era o verde Zero faltas, mas que faltas o químio Porquando é Ah, era o verde o carai que te pultiu Autuga Para a puta que te pariu Estamos aqui para outra tentativa manos, outra tentativa Olha, vamos já começar o trânsito mesmo Tem que sair outra vez a merda de cantar Vamos lá, agora vai ao parte mesmo, siga Qual é que está a pescar? Estou a tudo Está a pescar vermelho, vermelho Tuga Espera, o número de sério, contém alguma vogal? Calma, calma, calma Tem vogal sim, tem um A e um S Ok, qual é que está a pescar? Vermelho Ok, ah, azul Está certo Tuga, bem Qual é que estou a pescar agora? Calma, vermelho, verde Usou o verde, ganhei no amarelo Está mal Azul Foda-se Autuga Continua, vermelho e verde What? Estou azul agora Está mal What? Impossível Impossível Pela cena da tabela está certo Espera, acenta amarelo Não pode ser, já cliquei um bocado caralho Ou é, é o verde outra vez Vocês são burros manos Fui, cliquei ao calhas Cliquei no verde ao calhas E é, é verde Já sabia Bossa Azul que está a pescar pode ser na mesma onda Aqueles que está a pescar Continua a pescar Vermelho e verde Vermelho e verde É verde outra vez Já cliquei outra vez no verde Então qual é a frequência agora? Não é o que diz aqui Não é o que diz na puta da tabela Está verde, vermelho Verde, vermelho Verde, vermelho Verde, vermelho Espera, verde, vermelho Tenta azul Não, não pode ser Tem de ser duas Duas teclas caralho Pode ser numa aí Esquece, essa bomba já foi também What? Esta merda está Verde, vermelho Verde, vermelho Eu carrego no verde Isto não faz nada Tem de clicar no verde e na outra tecla Eu não consigo perceber O que é que diz aqui Isto é aqui Tenta azul e amarelo Não é azul e amarelo Caralho Não consigo perceber o que é isto Ô Érica, tu não percebes que tu és burra caralho Eu sei que isto é complicado para vocês compreenderem Mas ouve o que eu te estou a dizer Já percebi Isto aí está Verde, vermelho E começa a próxima sequência por verde Que eu já cliquei em verde vinte vezes E esta merda não explode Percebes? Já parei duas vezes Só que isto tem de... Tens de... Foda-se, estou a ficar gago Tu tens de utilizar duas combinações Tipo Vermelho Verde E tu tens de clicar verde e na outra merda qualquer Percebes? Já percebi Érica A cena que diz Olha lá aquela tutuca Que diz-me tu Caga agora nela Foda-se, amor O que é que está a pescar? Vermelho e verde Vermelho E verde Falta uma Carrega no amarelo Não pode ser só uma cor Estou com certeza? Atenta Foda-se Hey! What the fuck? Tem uma merda que diz Um ecrac que diz lá em cima Que diz lead E tem palavras Tipo tem palavras Diz Diz lead? Diz Espera, espera, está aqui Lead You are like you are Lead Estás a ver a primeira coluna A de baixo A segunda a de baixo Está certo Bem, Tuga Bem, 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 bem Agora lá em cima diz read É a mesma merda Mas diz red 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 Do outro lado A do meio Da direita Está mal, Tuga Foda-se Espera, tu disseste red É com dois s Era com dois s Agora que falo Dere 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 Red Dere Isto muda a puta palavra Dere 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 Anda Anda B3 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 Está mal ou é? Que é uma porcarada? É Dere Diz uma palavra Agora, se é este Mudou, quando falas esta merda muda tudo Se é si, si Agora, agora, a bocada era Dere Agora é si 3, do lado direito A última do lado direito Está merda Tuga Era a primeira do vídeo Loucura Loucura Tim Disfuser Este é a outra E devagar, soletra devagar Estou também Estou Estou Está aí a bomba Tuga Ora, tem uma merda tipo Fiz, vai-me fixe É mais fácil Fiz, fixe, fixe, fixe 3 fixe, 3 fixe, fixe Preto, amarelo, vermelho Preto, amarelo, vermelho Sim, anda Vermelho Se o último não é branco Se você vê Há mais um fio azul? Não, não há nenhum azul Preto, amarelo, vermelho Corta o último, corta o último Está certo Tuga, bem Agora tens tipo Ei, que merda Tipo Vai Calma, olha Tens aquele que tem um número em cima Tipo que eu disse Que eu disse há bocado Que tem tipo 4 números em baixo 1, 4, 3, 2 É certo Qual é o primeiro número? É o 4 Primeiro número 4 Preciona um botão na quarta posição Está certo, bem Iá, iá, iá Vai, vai, vai 2, 2, era o 2 É agora o 3 que está lá em cima 3 3, preciona um botão na primeira posição Bem, está certo Vai Qual é agora o número? É o 3 outra vez É o 3, preciona um botão na terceira posição Terceira? Sim Está certo Vai, qual é o número? É o 1 1, preciona um botão na mesma posição do estado 1 O que é este? O que é este? Está certo, está certo, está certo Era o último, era o quarto Ok, ok, ok Agora o 1 1, preciona um botão com o mesmo dígito do estado 1 outra vez O que? Qual é que era o estado 1? Não, agora meteste O estado 1, o estado 1 O estado 1 foi o primeiro de todos que eu cliquei, caralho Então não era o último que tu tinhas visto Não é isso, caralho Estado 1, estado 4, acho que era a 4ª posição Iá Está certo, bem Está certo, está certo Está certo, caralho Oh, símbolos, símbolos, símbolos Ponto de interrogação para baixo O E com a meia lua O arco para a direita com um ponto no meio Que é tipo o E sem ser o E E depois tipo o PI Tipo o PI, o símbolo do PI mas com um quilhão do lado direito Com uma perninha do lado direito Ponto de interrogação, certo Certo Depois o E que não é E porque tem um ponto E mais este era o traço, estás a ver? Tem um ponto no meio É tipo meia O com um ponto no meio Sim, depois é um X Sim, um X E depois é tipo o E com uma meia lua do lado esquerdo Ok What? Qual é que é a barra? É a 2ª, Tuga, é a 2ª Eu acho que é a 2ª Diz-me um Ximbus outra vez Ponto de interrogação mirada ao contrário O X com uma merda do lado direito O meio O com um ponto no meio E o E com uma meia lua do lado esquerdo Mano, isso não é meio O Só para te saber Essa merda Essa merda é um C com um ponto, caralho Ao contrário É um C com um ponto, ok Já sei qual é O Tuga já sabe, dá-lhe C com o ponto Sim, está certo C com o E Que C com o E Que C com o E, que C com o E É aquelas rodinhas vai Está certo sim O X com a perna e a tua briga de 4 Está certo, ó Está certo Agora tens uma merda tipo Um triângulo a rodar E quadrados que tem círculos à volta Estás a ver? Não estás a ver que este jogo me cá apareceu? Temos 2 minutos e meio Tuga Essa merda tem tipo Um triângulo a rodar Vamos fazer tipo A, B, C, D, E, F Estás a ver? A, B, C, D, E, F Exato, olha O meu está no A, B, C, D D1 D1 tem uma rodinha D1, pera D1, tem uma rodinha Ok, tem uma rodinha Já encontrei essa E calma E C4 tem outra rodinha E o meu quadrado está no C4 O meu quadrado Mas o triângulo está no B2 Oh my god Oh my god Que merda Um minuto e tal Estão a brincar, mano Está Oh Tuga Sim, pera, pera Repete a puta Onde é que estão as bolas? As bolas As bolas C1 Não, não, não A, B, C D1 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 só existe E C4 Sim, está no Ok, encontrei, encontrei Mas calma, calma O meu quadrado está dentro da bola de C4 Ok, então E onde é que está a outra coisa? O outro coisa está no B2 B2 No B2 Então olha, esquerda Esquerda, sim 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 Direita Sim Direita Sim Baixo Sim Direita Sim 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 Baixo Baixo Hã? Esquerda Sim 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 Esquerda Sim Tu e agora? Onde é que ele vai? Está certo, está certo Feito, desarmada Bora, 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 bora Caralho Estou suar que nem um jogo ali mano Foda-se isto nem Nem novinado Voxa, este jogo agora era da pizza mesmo Voxa, este jogo agora era da pizza mesmo Voxa, subido vai a 3 ataques de miocárdia Soberá-nos 56 segundos Ok Eiii, que puta de profissional mano Vamo lá manos Bom, estamos indo para todos E também apareces toques mais difíceis 2.4 manos Eu acho que isto é a última Ou isto tem mais páginas Não, next 2 O QUÊ? Isto tem quilhões de páginas WTF manos Não, é para eu fazer esta primeira página Depois vocês quiserem mais vídeos Não me gastras Agora não Ok, vamos lá ó 2.4 Isto também ainda chama-se Pick up the pace Estás ouvir Tuga? É, está bem Diz Reading these only use Uptime you don't have 3 minutos ó Tuga 3 minutos e 3 módulos Vou começar Team Diffusers Já estou rouco Já estou rouco Já não está mano Já foste Vamo lá, calma Tem fios? Calma, calma Isto está a começar ainda Não tem fios Eu não consigo ver o que é Tem botão, tem botão Ok Ok, está Conclusão Botão amarelo isold Botão amarelo isold Old, 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 old Botão amarelo Vê as coisas à volta As coisas, que coisa? Cash Tem um que diz SLS SLG Aliás Ah está aceso SLG Não, já sei O botão amarelo Mantenha o botão apertado E siga as instruções soltando o botão Pronto Tá ó Tá, apertei e está apertado Tá amarelo Amarela Solte quando o contador tiver um 5 em qualquer posição Ok, calma, calma Tenho de esperar Tenho de esperar Calma 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 Tá merda que enganei Moutuga Tipo não larguei no 5 Está vermelho, está vermelho, está vermelho Está vermelho Vermelha, qualquer outra coisa Solte quando o contador tiver um em qualquer posição Está certo, já foi, já foi, já foi Olha agora tem um labirinto Eu não posso falhar nada Já me enganei duas vezes Qualquer duas vezes Usa pouco? Sim, aquela merda A mesma merda Espera, espera, espera Há um, há um, há quatro Há um, há quatro círculos Há um, há quatro Já encontrei E onde é que está a tua bola? C A minha bola, a minha bola F 1, 2, 3, 4, 5 F5 1, 2 A, B, C, D, E F A última do canto Sim, do canto e não é o último É o penúltimo É o penúltimo, ok E onde é que está a cena vermelha? Está... Dois para o lado está no terceiro Está a saber? Dois para o lado está no terceiro A seguir ao meu cubo está Está no C C E na mesma linha do meu quadrado Está a saber? Eica puta Anda lá, tem um minuto Anda, anda Cima 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 Squerda esquerda 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 Baixo Baixo Esquerda Esquerda Sima Cima Sim Diz mais rápido Cima sim Queerda Sim Boaixo Baixo 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 Esquerda Esquerda Caio Sim Baixo Aquele no meio dos meios segundos! Chiu, chiu, chiu! Pressiona o botão na segunda posição! Sim mate, já tá, 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 tá Apareceu lá em cima agora, o 3, o 3, o 3! Primeira posição! Tá certo sim, agora, 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 agora! Tá o... o 1! Foda-se! Carreiro, caras! Merda! O Tuga tá muito competente, a Erika tá uma merda! Tô brincando! É, 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 então não... Ora, então, ora, vou te deixar de dizer uma coisa, Erika! Prepara-te para esses números, o que tá lá é o 3! Mas eu não vou esse primeiro, bom mês! Tá no labirinto, Tuga! Tuga, labirinto! Labirinto! Tu és estado do labirinto! Pera, pera, pera! Tô puxando para baixo! Pera, tô puxando para baixo! Pera, tô puxando para baixo! A puta das páginas! Vai, 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 vai! Foda-se! Onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui! C, 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 C! Tá aqui na terceira! Não existe! 1, 2, 3, 4! Não é este! Ah... Não é este! Onde é que tá esta merda, caralho? Tá aqui! C5! E1! Encontrei sim! Onde é que tá a tua? A minha tá no... B4! B1, 2, 3, 4! Ok! Contrei! E aí a merda está no F3! F3! O último... Do direito! Então vais! Esquerda! Esquerda! What? Espera! Não, não, não! Volta para trás! Esquerda estava certo! Não! Não estava! Anda para baixo! Volta para trás! Para baixo! Baixo! Não, não, não! Lado! Qual lado? Lado esquerdo! Lado esquerdo, sim! Baixo! Direita, direita, direita! Direita, direita! 2 vezes ou 3? 3! Sim! 1, 2, 3, 4 para cima! 1, 2, 3, 4 para cima, sim! Uma para a direita, uma para cima! Uma para a direita, uma para cima, sim! Uma para a direita! Uma para a direita! E para baixo até ao botão! Tá certo! Passou o Tuga! Érica! Vamos para a tua cena! Tá um 3 lá em cima! Oh Tuga! A seguir é símbolos! Vai já procurar os símbolos! Pressiona o botão na terceira posição! Vai vendo os números! A primeira posição! O símbolo é um B com um T dentro! Um 3 com uns cornes! Um tridente! E uma cara feliz! É só para o Tuga ir sabendo! Tá um! Cara feliz só existe esta! Pressiona o botão com o dígito 4! Tá! Consegui ter o tridente! Ok! Diz-me! Agora ficou o 3! Pressiona o botão na terceira posição! Sim! Qual? Agora! Isto demora ou érica! Dá 3 lá em cima outra vez! 3! Pressiona o botão na mesma posição do estado 2! É aqui! Tá mal! Foda-se! Reiniciou tudo! Que merda! 4 lá em cima! Pressiona o botão na quarta posição! Tá! Sim! Qual? Agora lá em cima dá o 2! Pressiona o botão na mesma posição do estado 1! Sim! Bem! Agora está o 2 lá em cima! Pressiona o botão com o mesmo dígito do estado 1! Sei lá qual era o dígito! Estou a olhar para as posições! Pois! Acertei! 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 Era 4! Ok! Está o 4 lá em cima! Pressiona o botão na mesma posição do estado 2! Sim! Vai! Falta o 1! Está o 3 lá em cima! Pressiona o botão com o mesmo dígito do estado 4! Falhei! Que merda! Está por aqui! Já foi com o caralho! Falta o 5! Tu esquece do declicas caralho! Vou arrebentar esta merda! Puuu! Uuuu! Mamabai! Puta que pariu esta merda! Ok! Tem um botão! E tem dois labirintos! Acho que não é dois labirintos não! Mas é um labirinto! Tem um labirinto! Tuga! A1 e A4! A1 e A4 é o que encontrei! Mais! Diz-me onde é que está a tua cena para mexer! A minha cena ser o último! O D é o último! Dê o último! Desculpa! Dê o último sim! E onde é que está a outra cena? Está dois para o lado! E o D é o último é o B o último! Ok! Direita! Direita! Cima! Direita acima sim! Tudo até a ponta! Do lado esquerdo! Stop! Explodiu a bola! Tudo! Tudo e certo! Direita! Cima! Tudo até a ponta! E eu fui logo para a ponta para cima! E tu! A ponta do lado esquerdo! Depois já terá que arrebentar a boca! Estou povo da merda! Tu não esperas para uma pessoa dizer merdas até ao fim! Porquê? Ora! Esta merda agora tem! Tem um labirinto na mesma! Tem símbolos! Vamos lá no labirinto! Foda-se! B a 1 e B a último! Ok! Onde é que está a tua cena para mexer? Está no B penúltimo! B penúltimo? Sim! E onde é que está a outra cena para ir? Está! O F penúltimo! F penúltimo! Ok! Cima! Lado esquerdo! Não é lado esquerdo! É esquerda Tuga! Pronto! Esquerda! Baixo baixo! Baixo baixo! Mais vale dizer assim! Exato! Tudo até a direita! Até a ponta! Sim! Cima! Sim! Está feito! Está feito! Agora tens blanque! Blanque! O minuto diz blanque! Aqui tem 6 palavras! Aqueles que é tipo... Ok! Blanque! Mano! Ah pera! Estou a ver! Estou aqui! É a cena das sanhas! É o que diz! Diz blanque! Sim! É o B2! O que é que diz no B2? Está arraigado! Érica! Vai para o caralho! Não digas isso! Está calada! Nunca passei esses por tua causa! Tu enganaste sempre nesse aí! Red! 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 E! O da direita é o segundo! Está certo! Foda-se! Sigam! Érica! Está calada! Isto mudou a palavra! Por isso é que tu disseste era para este! Mas não era para o bocado! Der! Diz der! Tipo aqui! Estás a ver! T de Tiago! H de Hélio! E de Eduardo! R de Rui! E de Eduardo outra vez! Der! Direita ao último! Debaixo! Está mal, Tuga! Ele esqueceu só alguma letra? T-H-E-R-E Está outra vez igual, T-H-E-R-E É a direita, de lado baixo, é o que diz aqui? Direita debaixo de tudo, tu disseste o segundo, Tuga! O que é que eu disse, Érica? Loucura! Começou, Tuga, tem outra vez essa merda Diz U-R U-R-U-R U-RU Não é U-R, é o apostofe, R-E Porque há i-R separado Justo, Segundo lá direito Está certo Agora, espera, qual é a palavra que aparece agora? É um C, só tem... Ô Érica, então diz-me tu, é um C, só um C! Só um C! Diz-me o que é que está a dizer no B1, não carregues, diz-me o que é que está a dizer. Que D1? Não há D, só há AIDA! B, cacete, B1, o que é que diz? Nothing, está a dizer nothing. Nothing, ok. Tem algum U? Não tenho U, tá. Tem a right? Tem, clica lá. Carrega. Está certo, suba-me, Autouga, és uma merda tua, Autouga! Olha, agora lá em cima está a dizer nothing, agora lá em cima é que está a dizer nothing. Ok, ok, calma, calma. O que é que diz no A2? A2. A2, U. U, ok, calma. U, ok, sure. Não tenho. UR. Não. UR. UR tipo o quê? Sem apostrofe, sem apostrofe. UR, tem UR, tem UR, é UR não é? Mete, mete, mete. UR sem apostrofe? Tem, uR. Sem apostrofe? Sem apostrofe, UR. Está certo, feito. Olha, agora tem a merda das cores aqui. Aí está. Fodeu para o caralho! Uou! Olha, está a pescar amarelo. Pescar amarelo naquele losango. Tem alguma vogal? UR. UR. Calma, 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 calma. Vogal, vogal, vogal. UR. É o quê? O quê? É não, não. Não tem vogal. Qual é que está a pescar? Amarelo, Tuga. Estamos a pegar sem tempo outra vez. Está a pescar amarelo que carrega vermelho. Está certo. Essa parte está certo. Agora está. Amarelo, amarelo. Está duas vezes amarelo a pescar. Nezo? Tuga, está calado, uR. Se diga só um. Assim eu posso matar o Tuga. Se estiver mal. Duas vezes amarelo, Tuga. Duas vezes amarelo. E quantas cenas faltam das outras? Faltam duas? Faltam do Tuneito ou botão vermelho a dizer do Tuneito. Não, Cona. As cores não estão a pescar. Tuga, só está a pescar uma cor. Duas vezes amarelo. Só isso. Não consigo perceber, caralho. Estou-lhe a perguntar uma coisa. E se tem quatro quadradinhos, não tem? Quantas estão a pescar? Um. Faltam três, então. Faltavam três. Não existe. Não existe. What the fuck? Não é assim, cara. Isso é impossível de perceber. É impossível. Esquece. As outras pessoas conseguem. Puta, que pariu. E vais fazer há pouco. Deixa estar. Eu vou-te por a fazer isto para ver se tu percebes. As faltas será o número que elas piscam? Não, é a merda que eu tenho lá em cima. É o X, caralho. Eu não tenho nenhum X. Tenho zero faltas. Zero faltas. Ok. Está a pescar amarelo. Sim. Vai dez segundos. Vai a reventar. Tanto é verde. Verde. Está certo. Errado. Errado. Azul está errado. O vermelho está errado. Está certo. Era vermelho. Isto é uma festa. Está de zumba. Mais uma bomba para o caralho. O que vale é que nós somos Deus e estamos sempre a renascida. Estou a gravar isto há 50 minutos e a minha voz já não é minha. Já não é como era antigamente. Ora, temos o labirinto e o símbolos. Vamos para símbolos primeiro. Símbolos. Tens uma estrela mas preenchida, Tuga. Pera, estou à procura desta merda. Foda-se. Estrela preenchida. Ok. Um 3 com uma antena. Duas antenas e um rabo. Sim. O seco, o ponto no meio e um tridente. Tridente. Ok. Tridente. Seca o ponto no meio. O 3 e a estrela. O 3 e a estrela. Está certo. Está feito. Olha, este aqui é nosso. Tenho aquele que tem o número em cima, Eric. Aquele que tem o número em cima. Que é grande merda. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou lá. Estou lá, Tuga. É o 2. Estás a ouvir? 2. 2. Agora lá em cima está o 1, Tuga. Está o 1, amor. Presiona o botão com o dígito 4. Foi o primeiro botão, Tuga. Primeiro botão. O primeiro foi o número 2 e o segundo foi o primeiro botão. Estás a ouvir? Vai. Siga. Agora o 1. 1. Presiona o botão com o mesmo dígito do estágio 2. É o... 4, não era? Exatamente. Está certo. Foi o segundo botão e é o 4. Sim. Agora estão 2 lá em cima. 2. Presiona o botão na primeira posição. Sim. Agora é o último. Estão fodidos. É o 2. Presiona o botão com o mesmo dígito do estágio 2. Estágio 2? Era o primeiro, acho que eu. Não é o primeiro botão, filho da puta. É o número, o número. Calma. Ou é 4 ou é 2. Não. Era o número 1. Tu disseste o número 1. Meto 4. Meto 4. Não vai ser. Não é 4 nada. 4 não há. 4 é no 3. Acho que era o número 1. Foi o que tu disseste. 2, 1. Está errado, Tuga. Tu de novo. O problema é que esta merda receita tu. Está um 3 lá em cima. 3 lá em cima. Aponta a filha da puta do número. 3 lá em cima. Aponta o número e a posição. Estás ouvindo, Tuga? Aponta senão não manda fugir. Ah, tu queres que eu fique com as duas coisas. É que tu és mesmo ao contrário. Foda-se. Tuga, bloco de notas. Aponta, por favor. 3. Está um 3 lá em cima. 3 a 0. Vai 3. Presiona o botão na terceira posição. 3, 3. Vai. 4. 3, 3. 4. 4. Presiona o botão na mesma posição do estágio 1. Presiona a terceira posição. É a terceira posição. É a terceira posição. É o número ao 1. É o número ao 1. É o 2. Agora 2. 2. Presiona o botão com o mesmo dígito do estágio 1. Qual era o primeiro número, Tuga? Era o 3. 3. Está certo. É a segunda posição e está lá o 3. 3. Presiona o botão na mesma posição do estágio 2. Qual é que foi, Tuga? Primeiro o sítio onde estava o 2. Ah... O sítio? Sim. Era o 3. Está certo, Tuga. Agora está lá o número 3. Número 3 no 3. 3, 3, 3, 3. 1 é 1, Eric. 1, ok. 1. Pressiona o botão com o mesmo dígito do estágio 1. Qual era, Tuga? Era o 3. Era o 3. Está certo. Mas vamos com o caralho. 4 segundos e ainda falta o domínio. 2 segundos e... Viva a morte. Ora, esta merda tem aquilo com as palavras. Aquilo com as... Ou não é aquilo com as palavras. É aquilo com as palavras sim. Já está. Aquilo com as palavras. Diz first. First lá em cima. First. First. Calma cá. First. Qual é o B1? B1 é U apostrofe RE. Ok, calma. Estou escalar. Ok. U? Não tenho. E U com apostrofe? Não tenho. U R? Não tenho. Next. Next tenho. Vai. TENEM PEDROF. TENEM PEDROF. TENEM PEDROF. TENEM PEDROF. Não pode caralho. Tuga porque a primeira é a proposição, de certeza. Depois do Step 2, a seguir a primeira, é que se começa a fazer essa merda. Não, não é nada disso. Não é. Diz outra vez. Caga. Diz-me. You are, you are! Com aposto ou sem aposto? Agora sem aposto, está bocado era comum. B3? O que é que diz no B3? B3. UU. Uu. Ok. O UH. Eu sei. O UH. O UH. Eu sei. OUH. 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 H H U H Foda-se tu tava a saber U U H U H Isto abéba-me com o caralho Dutonja esta merda não me jetei bem Foda-se eu disse que era diferente Não eu sei eu sei Ok tá-se bem Foda-se 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 Olha acertei por acaso funcionou Funcionou a merda do botão Olha Tuga labirinto Não dá falta um minuto Olha lá o labirinto Bomba com o caralho Tem aquela merda das cores das secuências Foda-se BAM Está a pescar vermelho Tuga Está a pescar vermelho O que é que tem tem uma vogal ou não tem uma vogal Foda-se Calma Não tem vogal nenhuma Ok não tem vogal pescada vermelha Azul Foda-se Qual é que está a pescar agora Calma Vermelho amarelo Amarelo Vermelho Está errado já Era amarelo Era amarelo Como é que era amarelo caralho Olha Tuga isto tem que ser sequência Estás a ver É tão bem Érica É amarelo Está errado também É a puta que pariu Estás a ver Mas tu não vês que isto pisca diferente Oh Érica está a pescar igual Pisca sempre igual Está vermelho amarelo Vermelho amarelo Vermelho amarelo Ok Vermelho amarelo Vermelho amarelo Já que arrem no vermelho não era Já que arrem no amarelo também não era É verde É o azul É o verde e foi bomba com a puta que o pariu e puta que o pariu Então olha, grita sozinho, carrega em tudo Manos, se vocês quiserem deixem o vosso gosto, favoritem, partirem com os vossos amigos Pauzeira, partirem com os vossos amigos Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, se vocês quiserem mais vídeos disto digam Estou a gravar isto há uma hora, estou suado, vou perder para aí uma hora a editar isto Espero que vocês tenham gostado, deixem o vosso gosto Obrigado aqui aos CodronDiffuser, que somos todos uma merda tão boa como eles Porque isto é impossível este jogo Mas se vocês quiserem mais vídeos disto nós vamos trazer E foda-se Até o próximo vídeo pessoal e espero que tenham gostado